Você já deve ter visto pela TV algumas pessoas praticando saltos ornamentais, que é um esporte que consiste em saltar de uma plataforma elevada em direção a uma piscina. Esse esporte já é praticado há muito tempo, mas nem sempre as pessoas saltaram sozinhas das plataformas. Ao longo da história, fomos apresentados a diversas práticas esportivas que, para o bem ou para o mal, ficaram para trás e se tornaram apenas memórias. Entre essas, uma que talvez muitos não conheçam é o mergulho a cavalo. É isso mesmo que você ouviu, nessa modalidade um tanto quanto peculiar, a ideia era literalmente montar em um cavalo e se lançar de uma plataforma que chegava a atingir 18 metros de altura, rumo a uma piscina cheia de água e sem nenhum tipo de proteção. E o que acontecia nessas apresentações era inacreditável. O mergulho a cavalo foi inventado por Frank Carver, um apaixonado pelo universo do Velho Oeste. Alguns relatos dizem que as primeiras propostas para esse esporte surgiram enquanto ele buscava ideias para montar um show com cowboys e tudo mais. Mas a origem exata pode ter sido de duas fontes. Carver tinha duas versões para essa ideia. Uma delas diz que havia alguns índios o perseguindo até o momento em que chegou a uma encosta que dava no Plate River, em Nebraska. Sem ter para onde ir, ele e seu cavalo pularam no rio para chegar do outro lado. Já na outra versão, ele dizia que estava ao ar livre com seu cavalo quando uma ponte quebrou e eles tiveram que pular no rio para chegar até a outra margem. Porém, a autora do livro O Último Mergulho a Cavalo da América acredita em uma terceira versão. Nessa, Carver estava realizando um show temático de Velho Oeste e em um determinado momento, a ponte em que os cavalos estavam acabou cedendo, fazendo os animais caírem em um tanque de água que estava abaixo. A partir dessa observação, surgiu o esporte. Seja qual for a verdadeira origem, o fato é que a prática do mergulho a cavalo virou um show, e acabou ficando muito popular no Steel Pier, situado em Atlantic City, nos Estados Unidos. Na época, era comum ver centenas de pessoas reunidas para ver os atletas e seus cavalos realizando saltos. A prática teve suas primeiras exibições abertas acontecendo a partir de 1928, e se manteve ativa no local por cerca de 50 anos, chegando a se tornar inclusive uma atração primária para aqueles que viajavam para Atlantic City. Porém, não demorou muito para que o esporte chamasse a atenção de algumas pessoas para fazer algo que pudesse impedi-lo. A princípio, era muito comum ver atletas e cavalos realizando saltos de duas a seis vezes por dia, o que exigia bastante e colocava a vida dos praticantes em risco. Por conta disso, era bem comum ver alguns dos esportistas com ossos quebrados e outros tipos de ferimentos, tanto que tem vários registros de óbitos com a prática. Isso sem falar nos perigos para os próprios cavalos. Dessa forma, diversos ativistas dos direitos dos animais começaram a pressionar as autoridades para colocar um fim a essa prática, que continuou ativa até 1978. Por duas vezes tentaram realizar a atividade mais uma vez no Steel Pier, em 1993 e em 2012, mas elas acabaram falhando e aparentemente colocando um fim nessa história. Aliás, a história só não ficou totalmente perdida por conta do filme Mergulho em uma Paixão, lançado em 1991. Nele vemos a trajetória de Sonora Webster, que treina para ser uma atleta de mergulho a cavalo, mas acaba sofrendo um acidente nesse processo, algo muito parecido com o que foi visto na realidade dos que se arriscaram nesse esporte. Realmente só vendo mesmo para acreditar que esse esporte existiu de verdade. Se você chegou até aqui porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E comente aí embaixo o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!